Eh 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 Boost Down, post Down, boost Down Bust down, bust down, bust down, Mercedes Bolsa tá com os Mercedes Uh, uh, Mercedes Uh, 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 Mercedes Uh, 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 Mercedes Esses kids, cara De tocha cabana Uh, fi na pega, na pega, na pega as bitch insana Uh, ando de jaguar Uns pano tá vexando Pequeno fucker, fucker, fucker Niggas, uh, beca Bust down, 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 Mercedes Bolsa tá com os Mercedes Uh, uh, Mercedes Uh, uh, Mercedes Bus, uh, Mercedes Bust down, beat, safado, só usa Chanel Mercedes, banco de couro, não usa aliança, usa anel Chanel, Chanel Uh, dentro da pega, dedeira e anel Pega essa beat, então vai pro Cidel Então vai pro Cidel Rebola o seu abultimento no crel Pega essa beat, então vai pro Cidel Bust down, 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 bust down Begui Louis V, bolsa da Gus Ela carrega a minha usi Ela elimina os abutres Uh, uh, beat, safado, espera na jacuzzi Bust down, fica nojo Tapa na bunda da Suzy Pega no jacuz Ih, a buster Pega não de que abuse Bust down, tapa na bunda da Suzy Tapa na bunda da Suzy Tapa na bunda da Suzy Yeah Bust down Ah,uh, Mercedes Uh, uh, Mercedes Uh, uh, Mercedes Bust down, post down, busca down, business, uh 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 message, uh uh message